O programa a seguir é livre para todos os públicos. Presadíssima telespectadora real. E por motivos óbvios, evidentemente, a minha saudação inicial é para todas as mulheres que nos prestigiam com a sua valiosíssima audiência. Neste mês de março, temos alguns acontecimentos a serem observados e enaltecidos. Inicialmente, completamos um ano do início da pandemia, em que todas as relações sofreram alterações, quer seja pessoais, familiares, profissionais e sociais. E ainda não conseguimos superar este desafio mundial, em que, diariamente, temos que adotar as medidas individuais e, eu diria, indispensáveis para sobrevivermos. As estatísticas diárias de mortos pelo Covid-19 são absolutamente assustadoras. E, desta forma, temos que nos prevenir, temos que nos cuidar, temos que atender as determinações dos órgãos governamentais que, assim, indicam medidas de caráter sanitário. Até que toda a população do planeta Terra seja vacinada. E, desta forma, alcançaremos a cura definitiva. Até que este momento seja alcançado, temos que manter a cautela, o bom senso, a prudência e, sobretudo, a paciência. Entretanto, também neste mês de março, temos algumas comemorações. Não obstante, o Dia Internacional da Mulher, que acontece exatamente nesta data, onde celebramos, de maneira simbólica, a sua existência. As mulheres são fundamentais e indispensáveis na trajetória da humanidade. E você sabe disso. Você que nos assiste, caro telespectador, tem consciência desta importância. O que trataremos neste programa. Como também estaremos celebrando os 13 anos do programa Cidade Real. de edições ininterruptas, tendo a oportunidade de tratar da agenda municipal, estadual e federal, abordando aspectos relacionados à educação, sobretudo, à saúde, à segurança, à mobilidade urbana, ao meio ambiente e às movimentações políticas nas mais diversas instâncias, que alteram a nossa rotina. Mesmo por vezes você não admitindo esta condição, o que as suas excelências decidem, interferem diariamente na nossa rotina. O programa Cidade Real, ao longo destes 13 anos, entrevistou aproximadamente 1.500 convidados, tratando de temas do seu interesse. Temas que levam até você, semanalmente, informações de utilidade pública. Porque tenho a convicção pessoal que, pela informação, você busca a transformação que precisa. Portanto, será um momento de reflexão, de análise, mas também de comemoração, sobretudo, pela coincidência dessas datas. Dia Internacional da Mulher e aniversário do programa Cidade Real. E, para tanto, temos a presença, em nosso estúdio, de uma convidada que, quando comparece, proporciona ao programa Cidade Real picos de audiência. Não obstante pela sua incontestável beleza, conferindo desta forma uma estética muito prejudicada pelo apresentador, mas... E ela já se diverte, obviamente, porque não há como se conter. Mas, sobretudo, pela sua competência, pela sua responsabilidade, pela sua sabedoria e, sobretudo, pela sua sensibilidade feminina. Vale assistir atentamente. Teremos momento aqui de puro deleite, em que questões relacionadas ao misterioso, mas fantástico universo feminino serão tratados por quem conhece da matéria. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos nesta edição comemorativa do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, os ecléticos trabalhos de Marconi J.R. e Johnny Cabral, nesta edição de número 680, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 8 de março de 2021. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar, mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar, e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências, SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill. Há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie, 98. Sobradinho Grill. Comida caseira, do jeitinho que você gosta. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida, através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa vida. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill. Há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie, 98. Sobradinho Grill. Comida caseira, do jeitinho que você gosta. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de... Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de beleza e de comemoração nesta edição especialíssima, que coincide com o Dia Internacional da Mulher, e, evidentemente, para a minha satisfação pessoal, com o aniversário do programa Cidade Real, que, exatamente, nesta edição de número 680, completa e comemora 13 anos de existência. Você, atento telespectador e atenta telespectadora, já observou, com riqueza de detalhes, a bancada do apresentador, que está devidamente ornada, que é um termo ótimo, com peças, com cesta de flores, com um deliciosíssimo e aromático bolo de chocolate e um chapéu rosa, que simboliza o universo feminino e que, durante o programa, serão exibidos com riqueza de detalhes. E, para esta ocasião, conforme anunciei, temos a honra, a satisfação, o privilégio, especialmente pessoal, por conta da nossa sólida relação de amizade, de ter a presença de doutora Aline Freitas Spinelli, professora de Direito Penal, advogada criminalista, entre outros títulos que enriquecem o seu vasto currículo, seja muito bem-vinda. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem prestigiadas e envaidecidas com a sua presença. Peço licença, neste momento, para tirar a máscara, já que estamos testados e com todos com máscara e álcool em gel, até na corrente sanguínea. Perfeito. Em homenagem às mulheres, a edição comemorativa de número 680, aos 13 anos. Eu saúdo a todos os telespectadores e, principalmente, a você, querido apresentador, Zuri, pela competência, pela vitalidade, pela sensibilidade, pelo empenho árduo e por tudo isso que você nos oferece de ensinamento e entretenimento. Puro deleite. Exatamente. E quero compartilhar com toda a nossa expressiva audiência durante esta edição em que temos a oportunidade de ter a presença de doutora Aline Freitas Spinelli, que desfila o seu belíssimo guarda-roupas quando comparece no programa Cidade Real. Vejam nesse take aberto do nosso diretor técnico Marconi Jr. Observem os detalhes. a combinação dos sapatos com o vestido. Sensacional! Muito bom mesmo! Nosso cinegrafista Johnny Cabral também se esmerando nos takes. E doutora Aline, por conta da pandemia, também desfila uma belíssima coleção de óculos que protegem seus olhos, evidentemente. E aí, orna ainda mais este cenário. Feitos os elogios merecidos, doutora. Queremos iniciar este programa informando a nossa expressiva audiência a origem do Dia Internacional da Mulher. Se comemora há muitos anos, é uma data tradicional. O programa Cidade Real estende para todo mês entrevistando mulheres que se notabilizam no seu exercício profissional, enfim, como forma de homenageá-las. Mas qual é a origem, qual é o fundamento, o que realmente marcou esta data? Olha, Azuri, eu, pela minha pesquisa, se eu não me engano, em 1917, em 1917, houve um movimento de mulheres trabalhadoras da indústria, texas, se eu não me engano, e essas mulheres criaram esse movimento chamado Pão e Paz. Elas lutavam por direitos trabalhistas, condições de higiene, condições de salubridade no trabalho e um pouco mais de remuneração, porque as mulheres recebiam uma remuneração ínfima, ínfima. Até hoje, a mulher, nós sabemos que as mulheres recebem menos que os homens no mesmo nível de cargo ou de escolaridade. E aí, essas mulheres criaram, aí tem a história, tem várias histórias, eu já até falei no programa do ano passado, mas essas mulheres elas foram, elas pagaram com sangue, suor, lágrima e vida e a partir daí foi criado o Dia Internacional da Mulher para se comemorar. Esse dia foi esquecido durante um tempo e, salvo engano, eu tenho até anotado aqui, mas eu acho que foi resgatado pela ONU, 90 mil russas lutando em uma manifestação a que se deu o nome de Pão e Paz, daí em diante. Muitas foram as pautas de luta, até hoje temos essas pautas de luta e a maior parte delas, que hoje são coisas corriqueiras para nós, naquela época não era. Esse movimento foi em 1917 mesmo e depois só foi resgatado em 1975 pela Organização das Nações Unidas. ou seja, é uma data que envolve, eu diria, uma mobilização mundial. 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 É comemorado de forma mundial. De mundial, sendo, sobretudo, reconhecido pela própria ONU. Sim. Agora, doutora, a pergunta que não quer se calar e que eu sempre lhe faço, ou na maioria das vezes, até porque, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, você comparece pela oitava vez no programa Cidade Real e está entre os convidados top five que mais compareceram ao programa Cidade Real. As mulheres têm o que comemorar, têm o que celebrar face a este cenário extremamente delicado, complexo, onde as relações têm se acirrado cada vez mais, sobretudo, pelas redes sociais. Ou seja, as mulheres, evidentemente, que o dia enseja comemoração, entrega de presentes, de flores, de bombons, mas, na essência, existe motivo para comemoração? Zuri, é uma pergunta capciosa, não é? Certamente. O motivo de comemorar é o motivo de estarmos vivas, não só falando da pandemia, ainda nem vou entrar na pandemia, mas de estarmos vivas porque a vida da mulher não é fácil, não é, nunca foi e vai levar tempo ainda para ser. Vai levar tempo. Vai, vai levar tempo. essa pandemia trouxe para a gente um resultado atroz de visibilidade da violência doméstica. A violência doméstica aumentou, assim, a passos largos. Absurdamente. Absurdamente. Hoje mesmo, aqui em Friburgo, está tendo uma operação policial da delegacia da 151DP com o 11º batalhão. Foram despedidos vários mandatos de prisão por conta de lesão corporal, por conta de tentativa de feminicídio, por conta do não pagamento de pensão alimentícia, que não está diretamente na violência doméstica contra a mulher, mas está hoje, estão sendo cumpridos alguns mandatos de prisão pelo não pagamento. E é o que se observa que a mulher, apesar de ter, eu peguei, eu busquei hoje uma pesquisa com a Fiocruz e com uma pessoa que me passe as informações sobre os óbitos, apesar da gente perceber que mais homens têm morrido por conta da Covid-19, as mulheres estão sofrendo muito mais por conta, não só da coabitação com um marido violento ou com um companheiro ou com uma pessoa violenta, mas pela sobrecarga. a vida da mulher sempre foi sobrecarregada. Desde lá, do movimento Pão e Paz, as mulheres trabalhavam, ganhavam menos, não conseguiam se manter. Muitas mulheres mantêm casamentos por conta da dependência financeira ou econômica, poucas outras por conta da dependência emocional, mas a maioria por conta da dependência financeira. e as mulheres param de estudar por causa dos seus filhos, para poder cuidar dos seus filhos, as mulheres param de trabalhar para cuidar da casa e dos filhos. E, na pandemia, até quem tem condições financeiras de ter ajuda em casa, não pode ter ou não deve ter por conta do risco de morte, por conta do risco da doença. E aí, respondendo a sua pergunta, eu fiz esse passeio para explicar que a mulher é o tempo todo julgada e condenada por todos os atores sociais, pela mídia, pela família, pelo empregador, pelo companheiro ou pela companheira, porque, quando um filho fica doente ou quando o filho faz algo errado, a culpa é sempre da mãe. Teve um baile e aconteceu um tiro numa comunidade pobre. Ah, mas essa mãe deixou esse filho sair por quê? A culpa é da mãe. O filho que ficou doente. Ah, mas onde é que estava essa mãe que não alimentou direito? A culpa é sempre da mulher. Raras são as vezes. Aliás, eu nunca ouvi a boca miúda que a culpa foi do pai pela morte ou pelo insucesso nas provas. É sempre da mãe. Sempre. O sucesso é sempre da família. A culpa é sempre da mãe. E a mãe carrega o ônus o tempo todo. A mãe, quando tem filho, ela passa pelo puerpério, ela passa por todo aquele processo de descoberta do nascimento da mãe de um filho, muitas vezes sem rede de apoio, na pandemia nem se fala, sem rede de apoio nenhuma, sobrecarregada, sem condições emocionais de trabalhar, sem condições emocionais de se cuidar e ainda é o tempo todo julgada. Porque quando o homem ou quando alguém chega à sua casa estressado, a primeira pessoa que ele desconta é na mulher. Então, respondendo a sua pergunta, não. A minha resposta é não. Por enquanto, ainda não. Principalmente por causa da pandemia. Nesse sentido, doutora, para aquelas mulheres que são vítimas de qualquer situação de opressão, quer seja financeira, emocional, conjugal e que querem justamente buscar uma solução dos seus problemas. Como devem agir? Olha, Zuri, existem diversas entidades que a mulher pode buscar ajuda. Pode ser o caso de não ter sofrido uma violência sexual ou uma violência física e ela precise primeiramente de um apoio ou de alguém que segure a mão dela. Um acolhimento. Um acolhimento, uma sensação de conforto para que ela possa unir forças para entender o que ela precisa de fato. Porque a pessoa só vai para uma delegacia de polícia se ela estiver completamente desesperada. Exatamente. Porque ela sempre pensa nos filhos, no alimento, naquilo tudo que ela pode deixar de ter com uma medida protetiva, com um afastamento do lar daquele pai. Então, é uma série de poréns. Antes da lei a delegacia ela pensa nos filhos, na casa e depois nela. A não ser que ela esteja realmente sendo vítima de muitos, muitos maus-tratos. Numa situação de desespero. É. Numa situação de desespero, ela deve procurar a DEAN, a delegacia da mulher, que está lá 24 horas e que vai resolver. Mas ela pode procurar a defensoria pública, ela pode procurar o ministério público, ela pode procurar um advogado, uma advogada, ela pode procurar um padre, um pastor. Ela tem que procurar primeiro contar, dividir com alguém, nem que seja com uma amiga as provas daquela situação. Né? É importante que ela tenha alguém para chamar ou alguém para ter ou um chip ou um telefone ou alguém que tenha ali guardadas mensagens ou as imagens dela sofrendo aquela violência para que, se algum dia acontecer alguma coisa com ela, pelo menos seja identificada. a gente tem que pensar num feminicídio e no pior. Certamente. Teve aquele caso daquele feminicídio duplo aqui em Friburgo, ano passado, de uma artista plástica que teve o crime de dano, de incêndio e não deu tempo de elas terem socorro, não foi suficiente. E ela já sofria aquela violência doméstica. Parece que ela abriu mão, não sei se ela abriu mão de uma medida protetiva, mas é importante que a gente guarde, que as mulheres tenham amigos, cabeleireiro, manicure, vizinha, alguém que saiba. Por quê? Numa emergência, aquela pessoa pode ser útil para a preservação da vida. Agora, existem vários grupos. Aí, se a mulher tiver interesse, ela pode, procura o Facebook, pode ser o meu Facebook, o Facebook de várias pessoas, de várias escritoras, de jornal, conte a sua história. eu estou reunindo, eu, a escritora, a professora, eu estou reunindo vários relatos, várias redaçõezinhas de mulheres da pandemia, porque eu estou escrevendo um livro que fala sobre maternidade e sobre o que é uma mulher vencer, a depressão, o pós-parto e o puerpério. Não é exatamente sobre violência doméstica, mas vai ter ali relatos, claro, não com o nome das partes, óbvio, mas falando de como é construído isso. E já fica, desde este momento, o convite para que façamos a divulgação deste livro aqui no Programa Cidade Al. Mas também, doutora Aline, eu quero provocá-la. Você que assumiu recentemente a autoria intelectual do quadro Opinião. tem se saído muito bem, dedicadíssima, tem dado um tratamento profissional na gravação do quadro, com belíssimo espaço, cuidadosamente preparado, com investimentos em tecnologia, ou seja, o quadro está realmente se tornando um destaque no programa Cidade Real. e nesta vertente e por conhecer o seu pensamento, de que forma que o governo ou as autoridades... Sensacional! Doutora Aline chegou a se contorcer na poltrona agora. Não sei se dá para pegar... De que forma? Muito bom! Muito bom, doutora! Não foi ensaiado, tá? Sensacional! Mas vou retomando. Não, sensacional, sensacional. Por favor, exiba novamente. Um cartaz preparado aqui... Artesanalmente. Artesanalmente, antes do início do programa pedindo vacina já para todas as mães e mulheres. Hashtag Viva o SUS. E eu sei que esta questão lhe provoca de certa maneira cólicas no que se refere à maneira como o governo está lidando com essa situação. Qual é a sua breve avaliação? Zuri, meu amigo. Até meu tom de voz muda, Exatamente. No opinião pública, eu controlo a emoção, não devo, né? Lá eu sou André Sadi. Maria Beltrão. Mas aqui eu sou a advogada Aline, militante. Sem dúvida. E esse governo negacionista a meu ver, genocida, né? Genocida. 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 Podemos depois falar sobre isso, mas não hoje num dia de comemoração. Certamente. Um governo que tem um presidente que vai, que não tem vergonha, muito pelo contrário, ele ostenta essa posição negacionista, debochada, ele foi para a televisão para ofender as vítimas, para falar deixa de mimimi, eu não vou comprar vacina, eu não vou comprar vacina, né? Vai na casa da sua mãe, vai procurar na casa da sua mãe. Isso é uma vergonha mundial. Hoje eu ouvi, eu li que o Bolsonaro deixou de ser uma ameaça ao Brasil, para o nosso país, e tornou-se uma ameaça mundial. Eu ouvi isso, crédito, se eu não me engano, o repórter eu tenho o nome, mas foi na Globo News. E nós caminhamos a largos passos para um abismo sem fim na saúde, né? E eu nunca me posicionei dessa forma, sim, porque eu sou advogada, advogada não tem partido político, né? Não tenho partido político, eu sempre atuei nos meus escritórios, até em direito eleitoral, em todas as esferas, em todos, advogando para todos os partidos, mas agora, como mãe e como mulher, e assistindo todo dia a milhares de óbitos, 45 segundos cada óbito, eu não posso me calar, né? A gente não pode admitir que a gente não tem vacina e não vai ter vacina, porque não foi feito um cronograma, quando se deveria ter feito, de compra de vacina. E até hoje não tem. então estamos assim, nas mãos de Deus, eu confio muito em Deus, em Santa Rita de Cássia, em Nossa Senhora Aparecida, em Santa Bárbara, tem o pastor Renato que me ajudou e me socorreu nos momentos de maior dificuldade durante essa pandemia, mas a gente tem que lutar pelo que a gente tem, a gente tem o melhor SUS do mundo, a gente tem a Fiocruz, a gente tem tudo isso, e por que que nós não estamos sendo exemplo para o mundo? Porque política, e é o que a gente falou naquele último programa, nos últimos programas, tudo é política, né? Quando a gente veio aqui antes da pandemia, eu nem pensava, nem ouvia, pandemia para mim era texto de Shakespeare, que ele usava o nome de peste, que ele escreveu durante algumas pestes, era isso. Agora, a gente vinha para cá falar sobre a necessidade da política na vida das pessoas e das mulheres e está aí, tudo é política e a nossa vida hoje depende exclusivamente de política, porque a ciência já nos presenteou, todos os laboratórios já nos presentearam com o seu conhecimento, com a sua busca em meses para uma solução dessa peste e a política é o que está nos matando, infelizmente. Concordo, ipsis literis, com o seu relato. Por vezes, um pouco mais exacerbado, mas no conteúdo, concordo plenamente. Às vezes, discordo um pouco na forma e você sabe disso e me permite, obviamente, mas no conteúdo e na essência, a sua observação é absolutamente perfeita. Muito bem, avançando também nesse quesito da defesa da vida, o programa Cidade Real iniciou na edição da semana passada uma campanha que será permanente pela doação de sangue. é um produto que não se fabrica em laboratório, não se licita e que depende exclusivamente da sua solidariedade. não há outra alternativa. Desta forma, você já observa na sua tela este post, que na minha época se chamava Aviso, que diz o seguinte, é tempo de solidariedade, o Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue 2523 8084 e agende a sua doação de segunda a sexta-feira de 8 horas às 11h30 da manhã. Ou seja, precisamos repor esse estoque, esse banco da vida e o programa Cidade Real manterá esta campanha por tempo indeterminado. É uma campanha em defesa da vida, como também em defesa da vida e sobretudo da saúde mental. Temos a oportunidade de compartilhar os notórios conhecimentos de doutora Fabiola Machado, psicóloga e terapeuta familiar que nos oferece importantes orientações acerca da nossa saúde mental. Vamos juntos acompanhar! Olá, tudo bem? Vai voltar para você. Vai voltar para mim? É. momentos de pânico na TV. Me parece que, como em toda boa festa, evidentemente, acontecem os imprevistos. e, quando tivermos a oportunidade de representarmos o quadro, o faremos. Sendo assim, iremos para o nosso breve intervalo comercial. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você saber, sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas, assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade Um toque de bom humor de comemoração e evidentemente de beleza feminina com a presença de doutora Aline Freitas Spinelli que comparece pela oitava vez no programa Cidade Real no dia 8 de março em que o meu sobrinho príncipe Ravi filho de doutora Aline completa oito meses de existência e neste momento eu quero render os nossos agradecimentos penhoradamente ao querido Felipe esposo de doutora Aline e obviamente pai do Ravi que está em casa devidamente escalado por doutora Aline para cuidar do pequeno de maneira que permitisse a sua saída para gravar conosco então meu caro e atencioso Felipe agradecemos a sua gentileza sua cordialidade como também toda expressiva e maciça audiência do programa Cidade Real que neste momento passa a acompanhar desta vez o quadro Saúde Mental meu brinco Olá tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um momento de reflexão mas antes de mais nada eu quero desejar a todas nós mulheres maravilhosas fazedoras desse mundo tenebroso um mundo melhor um mundo mais altruísta um mundo mais guerreiro pela nossa força pela nossa alegria eu quero desejar a todas nós mulheres um dia um ano um mês maravilhoso porque hoje é o Dia Internacional da Mulher por um aspecto que foi defendido lá nos Estados Unidos mas nós sabemos o quanto nós somos importantes para a humanidade nós sabemos do nosso valor nós sabemos que com cílios ou sem cílios postiços com unhas ou sem unhas trabalhando ou em casa colaborando com o nosso parceiro de vida sempre temos a nossa forma de prevalecer e de sermos guerreiras de estarmos na frente dessa batalha e junto com isso concomitantemente com isso também parabenizar o programa Cidade Real por 13 anos da sua existência ininterruptamente no ar isso é fantástico temos duas comemorações hoje o Dia Internacional da Mulher e mais um ano de vida mais um novo ciclo do programa Cidade Real aqui hoje é dia de homenagear aqui hoje é dia de fazer valer todo o nosso processo emocional de homenagens dicas agradecimento pela oportunidade de como mulher estar aqui trazendo mais esclarecimentos para os nossos queridos telespectadores que não é um público só feminino mas é um público misto de crianças idosos mulheres homens e pessoas que querem pessoas que querem desejam se entender e o Cidade Real está dando essa oportunidade para o quadro saúde mental o quadro opinião pública e sabemos que isso tudo compõe a cultura do nosso povo a cultura de um povo que tem na mulher uma força de trabalho uma força da alegria a força de ser mãe a força de ser mulher então hoje a minha homenagem a minha reflexão é para o grupo da TV Zoom que promove o programa Cidade Real com tanta maestria sendo dirigido pelo meu amigo Zuri e também pela oportunidade de como mulher está integrando esse programa tão maravilhoso a minha homenagem a todas as mulheres a minha homenagem ao grupo TV Zoom a minha homenagem ao programa Cidade Real e a minha homenagem a você que nos presenteia com a sua audiência todos os dias ou todas as segundas enfim o dia que o programa vai ao ar eu agradeço a todos agradeço agradeço também ao nosso papai do céu que tem nos dado força para sermos ainda assim nessa pandemia mulheres fortes e guerreiras que tem tomado conta de uma vida especialmente com carinho que são as nossas próprias vidas e a vida de todos nós que nos rodeiam parabéns 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 as mulheres parabéns ao programa parabéns a você que está nos assistindo ok e sempre lembre pense saudavelmente um abraço até o nosso próximo encontro as mulheres estão cada vez mais tomando por merecimento o seu devido espaço no programa Cidade Real obviamente que tenho que me colocar na condição de mero apresentador somente fazendo as intervenções absolutamente necessárias mas as mulheres estão trazendo sensibilidade ao programa Cidade Real e isto faz muita diferença assim como também mostram a sua adaptação a sua flexibilidade a sua versatilidade como você vai ver agora sobre a mesa de trabalhos de doutora Aline Freitas Spinelli que no início das suas participações no programa Cidade Real aqui comparecia com caderno de mola espiral mostrando ser uma advogada raiz e desta feita vejam houve uma evolução significativa e agora ela porta um moderno fichário que contém um compartimento para abrigar celulares sensacional o apresentador não perde estas oportunidades de evidentemente descontrair e relaxar porque são essenciais e aí doutora chamando o feito a ordem as mulheres são especiais eu tenho o privilégio de lidar com muitas mulheres em todas as situações da minha vida sou abençoado por uma delas Santa Rita de Cássia tenho oportunidade de conviver com tantas outras quer seja profissionalmente quer seja familiarmente quer seja amorosamente e até com as convidadas que aqui comparecem e nesse sentido você que é uma ótima aluna dedicadíssima compenetrada e que está usando um belíssimo óculos que confere Ivone uma grande mulher um ar professoral e você quer fazer um agradecimento a Ivone que é a dona da Coyote que é um exemplo de mulher depois eu vou falar de algumas mulheres mas já que Ivone um beijo isso daqui é proteção contra covid-19 eu não uso óculos isso daqui é de grau sem grau só para nossa proteção ótimo e você me parece que destacou uma frase de efeito sim eu ia usar no final mas você manda antecipe para a gente contextualizar todo este dia de celebração é hoje no dia 8 de março um dia que me emociona não só por ser mulher por ser professora né por gostar de poesia advogada mãe amiga mãe pupila editorialista editorialista múltiplas funções que só as mulheres sabem lidar sim como eu relatei para você a experiência de ser mãe vem transformando a minha vida a cada dia é uma loucura e aí eu quero presentear todas as mulheres que estão hoje assistindo a gente com um poema que eu acho que é o que nos toca a alma e é o que tem me salvado a poesia tem me salvado se és uma mulher forte protege-te com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas tens que saber que és um campo magnético para onde viajarão gritando os pregos enferrujados e o óxido mortal de todos os naufrágios ampara mas ampara-te primeiro guarda as distâncias constrói-te cuida-te entesoura teu poder defende-o faça-o por ti te peço em nome de nós todas Dioconda Belli ou seja não se nasce mulher torna-se mulher exatamente conforme dizia a escritora Amada Simone Amada Simone Lúcia Ernestine Marie Bertrand de Bovois Bovois é ótimo mais conhecida como Simone de Bovois Nascida em Paris em 9 de janeiro de 1908 e falecida também na mesma capital francesa em 14 de abril de 1986 foi uma escritora intelectual filósofa existencialista ativista política feminista e teórica social francesa embora não se considere uma filósofa de Bovois teve uma influência significativa tanto no existencialismo feminista quanto na teoria feminista ou seja a a mulher então passa por transformações e evoluções segundo a Simone de Bovois seria esta pronúncia doutora? Bom eu não sou professora de francês minha irmã doutora Viviane que sabe que pode me corrigir doutora Viviane de Souza Freitas minha irmã que ela conhece muito a cultura francesa filosofia uma delegada de polícia federal destaque no Rio de Janeiro excelente e como hoje é dia da mulher eu estou abrindo esse espaço para falar ela não gosta de fale mas parabéns Viviane você é incrível e qual é a pronúncia correta do sobrenome da Simone? ele está fazendo isso com a da minha boca vermelha olha Zuri mulheres são como as águas crescem quando se encontram essa frase eu vou usar depois no opinião pública falando da mulher e eu quero te entregar isso daqui é só não trouxe hoje as fotos que eu vou trazer mas feliz dia da mulher isso daqui é uma lixa de unha para você depois presentear sensacional e vai ficar aqui vai ficar colocado aqui sobre a minha quer dizer é um ideia um porta lixa ideia do Bernardo tá meu vizinho um menino pequenininho talentoso que hoje me presenteou e eu quero compartilhar com todas as telespectadoras vejam este lindíssimo e criativo porta lixa de unhas aliás reza a lenda que nada mais destrói uma mulher do que a indiferença e uma unha quebrada sensacional essa é uma verdade correto doutora exatamente nós já estamos começando a caminhar para o término desta edição uma edição festiva em que tivemos a oportunidade de fazer algumas reflexões algumas ponderações celebrarmos merecidamente o dia internacional da mulher os 13 anos do programa cidade real que na próxima edição estará conversando com doutora daniele beça ex-candidata a prefeita municipal e também delegada da polícia civil então você que está em dívida com a justiça esteja atento especialmente aqueles que por vezes frequenta os corredores da emissora e aí doutora doutora daniele um beijo linda adoro doutora daniele estará conosco semana que vem muito competente um exemplo foi maravilhosa na deana aqui de friburgo exatamente agora rapidamente também para abordarmos um tema que lhe é muito sedutor que é a participação da mulher no cenário político ainda muito tímido e representam doutora aline a grande maioria não só da população mas também do eleitorado e mesmo assim a participação da mulher no cenário político é muito tímido falta coragem falta entendimento dos eleitores enfim qual é a sua análise sobre essa participação ainda muito tímida na mulher do cenário político Zuri eu sinto que essa participação tímida se dá por conta da falta mesmo de condição da mulher de exercer outras atividades na vida dela que não a de alimentar seu filho prover sua casa e matar um leão por dia exato porque nós vimos nessa última eleição municipal uma variadora mais votada Mayara Felício linda que estará conosco na edição do dia 22 de março vai ser muito muito proveitoso eu vou assistir e quero um dia participar junto com ela certamente de algum debate e eu eu acho assim eu acho eu penso que essa né essa brincadeira interna essa essa participação tímida também se dá por falta de conhecimento né a gente não estuda direito constitucional no colégio a gente pelo menos nas últimas gerações não eu não percebo né conversando com as professores que existe essa cobrança do colégio com relação ao conhecimento de do processo legislativo do direito constitucional então a mulher que consegue ela busca por meios próprios exatamente e buscar por meios próprios já é difícil ainda mais para a mulher que cuida de uma casa que é a mãe que tem que sustentar seus filhos que é a maior realidade brasileira a mulher ela é a rima de família então eu entendo que seja por conta disso porque a mulher a partir do momento que ela põe o pé lá dentro da vida política da política eu acho difícil ela ela deixar de seguir esse caminho em prol dela da família e de toda a coletividade perfeito antes de encerrarmos nós precisamos também contemplar nesta edição festiva evidentemente após o seu término iremos saborear este belíssimo bolo de chocolate que é deliciosamente enriquecido com pedacinhos de amendoim triturados e que foi devidamente criado e confeitado pela querida Lídia Dias assessora da produção do programa Cidade Real e que toda semana desfila o seu talento gastronômico na cozinha do programa toda manhã que fica anexa ao estudo do programa Cidade Real portanto queremos registrar o nosso agradecimento especial pela cordialidade pela gentileza pelo carinho com que somos tratados pela querida Lídia Dias e também conforme disse neste momento estaremos acompanhando a manifestação da direção da emissora acerca desta data festiva do programa Cidade Real vamos juntos acompanhar parece que foi ontem né Zui tanto tempo a gente veio do programa da associação de engenheiros e arquitetos e aí você sai do programa para poder assumir um novo desafio na época se falava muito de Nova Friburgo 200 anos já era um movimento que existia se a gente fizesse um programa com esse nome não ia ser legal e aí a gente fez um brainstorm e saiu o nome Cidade Real não sei se o telespectador sabe mas o termo Cidade Real é porque Nova Friburgo foi criada por um decreto do rei foi a primeira cidade do Brasil a ser criada por um decreto real e uma cidade planejada embora mal planejada mas uma cidade planejada para ser habitada pela primeira leva aí dos suíços e posteriormente os alemães me envolvi em cada detalhe do primeiro cenário de como seria acompanhei tudo bem empolgado com aquela certeza de que o programa seria bom e logo no começo a gente percebeu o seguinte nossa mas faltam tantos anos para os 200 anos e como é que a gente vai preencher essa pauta sempre com o mesmo tempo isso era impossível e o programa foi se se renovando se reestruturando as pautas se tornando um pouco mais amplas e se a gente pegar o acervo do Cidade Real a gente tem uma documentação histórica fantástica de Nova Ibu a gente tem aí diversos líderes alguns já partiram como Rafael Jacu sua esposa Dona Wanda e a gente compartilhou ali o cenário para um lado o Clube da Cozinha para o outro lado o Cidade Real e o que eu tenho para te dizer é o seguinte poucas pessoas têm essa perseverança de fazer como você teve de apresentar o teu programa de conduzir o teu programa com a tua personalidade e isso faz parte da história da TV Zoom da memória da TV Zoom e eu pela emissora sou muito grato por isso e como Salvador Canto pessoa física fico muito satisfeito também em todos esses elos que a gente construiu de amizade nesse tempo todo e uma amizade do bem que fez muito bem para a nossa cidade Salvador você me emociona e quero neste momento render meus agradecimentos sinceros a toda emissora a sua direção que foi ocupada em alguns momentos por pessoas diferentes aos funcionários aos colegas colaboradores que permitiram que este programa tenha o sucesso que é constatado semanalmente pela nossa valiosa audiência especialmente a você Salvador e a queridíssima Luciana Ferraz quero render meus agradecimentos e a minha gratidão que é o mais nobre dos sentimentos por assim entenderem a proposta do programa Cidade Real e não medirem esforços para que ele continue levando informação de utilidade pública para a nossa valiosíssima audiência encerrando porque já estamos nos acréscimos queremos agradecer a valiosa presença de doutora Aline Freitas Spinelli simbolizando nesse momento as mulheres a quem também rendemos os nossos agradecimentos lhe oferecendo este buquê de flores em nome da direção da TV Zoom e da produção do programa Cidade Real que lindo eu queria uma salva de palmas para o Zuri para o programa Cidade Real antes de mais nada é uma conquista e eu sou muito grata tá a recíproca é verdadeira Zuri eu queria deixar um beijo aqui para algumas mulheres rapidamente sim doutora Maria Adelaide que ajudou esse ano a salvar minha vida a curar a depressão pós-parto a tia Jacira a Tereza a doutora Ana Nascimento doutora Elis doutora Simone e a todas as mulheres que cruzam os nossos caminhos feliz dia feliz dia da mulher eu queria mesmo no final da gravação já nos acréscimos eu percebi a presença de João Pedro Canto nos arredores do estúdio eu gostaria que ele retornasse me parece que para entregar alguma eu diria flor algum buquê enfim ele se aproximou e depois se afastou mas caso queira retorne muito bem precisamos encerrar já estamos além dos acréscimos agradecendo novamente e sempre a Santa Rita de Cássia a Deus Pai Todo-Poderoso e nesta ocasião especialmente as mulheres que nos permitem conviver com o maravilhoso universo feminino que assim seja e desta forma peço que todas sejam homenageadas da maneira que assim merecem sempre sobretudo as mulheres de Nova Friburgo que é o que nos une cuidem-se bem e até a próxima edição Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau